No vídeo de hoje você vai conhecer um local no Canadá muito pouco explorado pelos brasileiros. Um local com inúmeras oportunidades para você que quer vir estudar, trabalhar e com muitas chances para você conseguir a sua residência permanente. Além disso, um local muito bom para criar a sua família. Então, bora lá, vem comigo filhão! Fala filhão! Fala filhona, beleza? Estamos aqui direto da ilha do Prince Edward. E estou tendo um prazer aqui, rapaz, da companhia do Juan. Fala pessoal! Juan é o nosso anfitrião aqui. Obrigado Juan pela receptividade. Qual é a referência aqui dos brasileiros, tanto em Charlatal quanto na ilha. E nós vamos bater um papo aqui com o Juan. Ele vai contar para vocês um pouco sobre a ilha. E a primeira pergunta que eu queria fazer para o Juan é como ele vê as oportunidades aqui, principalmente para a nossa comunidade. se os brasileiros têm aparecido aqui na ilha, como que eles conseguem vir morar aqui. Fala para o pessoal aí, Juan. Bom, primeiramente, gente, obrigado por virem visitar a ilha. Prazer! Adoramos ter vocês aqui. E a gente se espelha muito no trabalho que vocês fizeram em Monto e está tentando fazer a mesma coisa nos últimos dois anos aqui e na Príncia do Aralho. Tentando ajudar mais famílias possíveis. Realizaram o sonho de morar no Canadá. E nos últimos dois anos é assustador a quantidade de famílias brasileiras que chegaram na ilha. Olha para você ver. Hoje em dia já temos uma comunidade bastante forte com, sei lá, quase uma centena de famílias morando aqui em Príncia do Aralho. A gente, inclusive, vai ter festa junina na semana que vem, daqui a duas semanas. É mesmo? Um pouco atrasada, vocês são convidados. Qual que é o dia, você lembra? É 5 de agosto. Então, se qualquer um de vocês que assiste esse vídeo está aqui ao redor de Príncia do Aralho, vocês são convidados. E tem bastante possibilidade de emprego, seja nas várias áreas, de TI, a ilha é muito forte na parte de agricultura, na parte de carne também, então eles procuram açougueiros. A parte de construção, como o Canadá inteiro, tem vagas naquele setor. E eu vejo assim, a cada dia, mais e mais brasileiros estão conseguindo chegar de uma forma ou de outra. Que seja do Job Offer ou através de um programa na UPI que eu levei vocês hoje. Sim, na universidade. Ou no Lank College. E então, cara, é como você ensina os seus seguidores, né? Cada um tem que fazer um mapeamento e ver quais são as características da família, do casal e procurar uma forma de imigrar. Para bem. Onde se encaixa, né? Para bem ou para outra, para bem. Exato. Onde você melhor se encaixa. Porque realmente, Príncia do Aralho, de repente, não é a melhor opção para o seu perfil. Então, você conseguir fazer esse mapeamento é passo número um. Bacana. E já tem quanto tempo você está aqui, Juan? Olha, minha história, eu sou originário italiano. Eu morei no Brasil cinco anos, onde conheci minha esposa. E a gente mudou para o Canadá em 2017. Moramos quatro anos em Toronto. E eu estou aqui na ilha desde 2021. A gente se mudou durante a pandemia. E foi a melhor coisa que a gente já fez na nossa vida. Um lugar para bem. Muitas pessoas ficam, você sabe, né? Ficam com medo do Atlântico. Porque são cidades menores, menos gente. Então, ficam assustadas com o emprego. E eu entendo, né? Para nós também. A Eliana morou a vida inteira dela em São Paulo. Então, você imagina, passar de 20 milhões para 160 mil. Que é o tamanho da ilha, 160 mil, 170 mil. Vindo de Toronto também, né? É. A Toronto foi como um esquenta. Um downsize ali. É, antes de chegar para a Pai. Falei, se eu trazer ela direto para a Pai, ela vai me deixar para lá sozinha. Então, a gente foi se adaptando. Mas foi a melhor coisa que a gente fez. Especialmente, a gente tem dois filhos pequenos. Então, para o pessoal que está com família, com filhos lá, pensando em... Realmente, qualidade de vida. Esse é o melhor lugar que tem para mim. E a família estabelecida, os filhos já estão adaptados também? Já, então. Essa questão de adaptação, ele começou com a nossa vida aí em Toronto, né? A questão da língua. As crianças pegam... É bem rápido. E eles tinham um ano e quase quatro quando vieram. Então, não foi complicado, não. Acho que é mais o adulto que sofre com a questão de aprender o inglês e... É a criança, a adaptação da criança. E o que você falou bem, os adultos ficam, né? Super preocupados com essa questão. E a criança chega aqui e é a primeira a se adaptar. Parece que viveu a vida inteira, né? No Canadá. Agora, e o estilo de vida, Juan? Me fala um pouquinho do estilo de vida aqui. Ah, Claudine, essa é a parte melhor do estilo de vida. Porque você morando aqui, você consegue ter... Chalot é uma cidade bastante grande. Faz uns 50 mil pessoas. Porém, tem infraestrutura de uma cidade muito maior. Por ser capital de província. Isso que eu estava falando para vocês hoje. Então, você não vai sentir falta de nada que você encontra nas outras grandes cidades. Porém, o fluxo de gente é muito menor. Então, em 15, 20 minutos, você está em qualquer lugar. Tem centenas de praias perto aqui. Isso foi um fator muito importante para mim. E o estilo de vida é mais relaxado, mais tranquilo. As pessoas conseguem trabalhar e viver, mas assim, na proporção certa. O ritmo é menos acelerado, né, Juan? No geral, né? O que você acha? O ritmo do pessoal da ilha é, com certeza, menos acelerado. Porém, eu acho que depende muito de você, né? Eu sou um cara ligado a 220 o tempo inteiro. E eu continuo conseguindo ter esse estilo de vida quando eu preciso trabalhar, quando eu quero as coisas acontecerem, eu consigo. Mas, por outro lado, quando eu decido desligar e aproveitar, que nem eu ontem te falei, para a praia, fazer oito horas seguidas na praia, né? Relaxado, sem olhar meu telefone, quase. Sim. E a gente aproveitou o dia, levou as crianças e se juntou com outros brasileiros. A gente, às vezes, vai para a praia e o brasileiro pipoca, né? Sim, sim, você vai aparecer. Aí você vai aparecer, você escuta, e uma hora ela tudo baixou a mesma baraca, fazendo festa. E isso é o que mais gosto daqui, né? Esse sentido de comunidade que a gente tem aqui na ilha. É muito bacana. O pessoal parece ser mais, assim, não sei, né? A impressão que a gente teve, assim, pelo menos, mais friendly, né? Os próprios moradores, assim, por esse, talvez, esse mesmo senso de comunidade que você falou, que a gente gosta de ter com os brasileiros, eles são mais welcome, né? Parece, não sei se eu estou certo disso. Então, eu acho que sim. Houve uma mudança muito grande na ilha, assim como todo o Canadá, e especialmente na parte do Atlântico, né? Com os novos programas de migração, que miraram a trazer mais gente para esse lado. E essa mudança é bem aceita de forma geral da população, porque, de qualquer forma, eles sabem que não tem como as nossas províncias daqui crescerem sem o imigrante. Correto. Porque o Canadá, assim, como um todo, ele está puxando o tempo inteiro, né? Crescer, crescer, trazer mais gente, mais trabalho, mais isso, mais o outro. Mas quem que vai fazer isso? O Canadá, assim, não tem como, né? Então, precisa do imigrante, mas precisa do imigrante qualificado, precisa de um imigrante que fale inglês, você precisa de uma série de coisas que você ensina lá para os seus seguidores, né? No seu também, no seu grupo, né? Sim. Que é o famoso tripé que vocês falam o tempo inteiro, e as pessoas não entendem que você fala o tempo inteiro porque é importante, né? Não é porque você quer. Sim, tem como, né? Se você não tiver inglês, não tiver essas coisas, não adianta você querer pensar que você vai vir aqui e viver de salário mínimo, gente. Sim. Aquela questão de, ah, eu vou, faço qualquer coisa, não é realista, porque no momento que você chega aqui e você vê o estilo de vida, vê a condição, você não quer ficar no mínimo. Sim. Ninguém deveria ser a ambição de ficar no mínimo. A sua ambição tem que ser o topo, e aí você vai brigando até chegar lá, do jeito que for. Exato. Mas se a sua ambição for aqui embaixo, o mínimo, que vida você vai ter? Exato. E hoje, depois que vocês têm essa mudança, né? De Toronto pra aqui, pra P.I., como é que foi a relação ao trabalho? O que você está fazendo em relação ao profissional? Sua vida profissional hoje aqui? A gente veio, sofreu muito quando primeiramente chegamos aqui na ilha pra conseguir a questão de moradia, né? Certo. E você vem, né? Você é imigrante, você não tem credit score, você não tem referência, você não tem emprego, muitas vezes, ninguém te conhece. E a questão da moradia no canal lá tá complicada, mais ou menos, em todas as províncias, né? pelo tanto de gente que está chegando. E, Eliana, e eu, decidimos abrir uma empresa, que é a KY1 Solution, que justamente ajuda pessoas que ainda estão no próprio país se mudar pro Canadá já com casa, com casa pronta, só. O nosso serviço é estilo Airbnb, então você vem e já tem uma casa completamente imobiliada, tudo incluso, você só precisa trazer sua mala. E a gente aluga desde quartos, se você for solteiro e está vindo estudar num programa no Alan College, na universidade, só que um quarto, a gente tem isso, né? Tem apartamentos, tem casas, então, dependendo das necessidades, realmente, do imigrante. E tem, assim, pra família também, né? Quando vem, normalmente, um casal, né? O que acontece é que, às vezes, uma pessoa quer chegar primeiro, pra... Entendi. Que nem você fez, né? Pra desbravar um pouco. Sim. Testar. Criar uma estrutura, né? Exato. Pra depois trazer a família. E trazer a família depois. Entendi. Então, a gente consegue atender esses dois públicos. Também tem pessoa que já decide uma vez e traz todo mundo, né? Com cachorro, periquito, papagaio, tudo. Exato. E a gente também consegue ajudar esse tipo de cliente. Arrependimento de ter saído do grande centro, vindo pra P.A. E o que você pode falar pras pessoas aí? Cara, o meu único arrependimento é não ter saído de Toronto mais cedo. Porque, realmente, o pulo que deu a nossa qualidade de vida, desde que a gente mora aqui, e eu te falo de coisas simples, coisas de ir ao mercado e não tiver que ficar uma hora procurando vaga, aquelas filas eternas que tem em Toronto pra qualquer coisa. Aqui não existe tráfego. Você não tem tráfego de jeito nenhum. Então, você decide que você vai fazer 10 quilômetros em qualquer direção, 10 quilômetros são 10 minutos. Sim. Acabou. A menos que não tenha algum evento, porque no verão aqui está cheio de eventos também. Tem muito turista vindo no verão do Canadá inteiro e dos Estados Unidos, né? Tem cruzeiros também. Porque a cidadezinha é de filme, realmente. Sim. Você vai mostrar agora um pouco as coisas que você firmou esses dias. Exato, exato. E é muito legal. Então, a sensação que eu tenho, realmente, é de viver de férias. Exatamente. O ano inteiro. E foi a melhor escolha que eu fiz pra mim e pra minha família, né? Top demais, cara. A gente realmente está muito feliz, né? Eu estive em P.I. uma outra vez, mas essa vez agora com a companhia do Juan, a gente desbravou muito mais coisa. Fomos na universidade. Eu vou fazer um outro vídeo posteriormente pra mostrar pra vocês também as instalações, as oportunidades aqui. E, mais uma vez, quero agradecer, né? Vou deixar aqui o Instagram do Juan pra vocês seguirem. Você que está vindo pra Príncipe Eduardo, não deixe de contactá-lo, porque a ilha, né? Chama Príncipe Eduardo, mas o rei da ilha é o Juan. É parceiro, gente boa demais. A família linda. Ele, Eliana, as crianças. Então, muito obrigado, Juan, de coração, tá? Pela hospitalidade aí. Obrigado. Obrigado a vocês. E a última coisa que eu queria falar é que, realmente, muitas pessoas têm medo de... Porque, realmente, não é uma escolha mais popular. Sim. Mas, às vezes, cara, o seu sucesso está indo aí contra a corrente, não fazer o que todo mundo faz. Bacana, Juan. E, mais uma vez, gente, obrigado por visitarem a ilha e essa nossa casa é a casa de vocês. Amém. Obrigado, querido. Abração. Galera, obrigado, então. A gente se fala nos próximos vídeos aí. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?